Olha só, morreu ontem, por volta de 22 horas, horário local aqui de Brasília, o líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, morreu aos 90 anos, ele que liderou Cuba, esse regime comunista aí, por pelo menos quase 50 anos, pois passou o comando para o irmão Raul Castro e o Fidel sempre dividiu opiniões, amado por muitos, odiado por muitos também, tanto que nós vimos agora com Eleonora Pascual, direto da Little Havana, um bairro de Miami, onde há uma concentração muito grande de cubanos que fugiram deste regime comunista, que eu acabei de dizer, as pessoas comemorando a morte do Fidel Castro. O que a gente percebe é a reação de acordo com a geração. As gerações antigas, muitas pessoas destas gerações passadas gostam, idolatram, exaltam o Fidel Castro. As mais recentes, os jovens, odeiam. Por exemplo, lá em Cuba, até hoje, ninguém pode ter internet dentro de casa. Não pode ter internet dentro de casa. O embargo americano foi retirado há pouco tempo, em 2014, em 2014, há dois anos, mas ainda há embargo de outros países. Cuba vive uma situação complicada, não é uma situação bacana de se viver. Por ser uma ilha, os caras estão mais ilhados ainda devido a esse regime que eu acabei de dizer, tudo que é imposto, tudo que é colocado de forma compulsória, não é bacana, né, gente? Não é legal. Vamos ver agora o nosso correspondente, Sérgio Gabriel, correspondente internacional, direto de Nova Iorque, mostrando também a repercussão nos Estados Unidos, lá em Nova Iorque, o que é que o presidente Barack Obama do país também disse a respeito da morte do Fidel Castro. Pois é, na tela, põe aí. Muito boa tarde, aqui nos Estados Unidos há uma grande colônia de exilados cubanos, muitas pessoas que fugiram da ilha após a revolução comandada por Fidel Castro. Boa parte dessas pessoas vivem no estado da Flórida. Logo depois da notícia da morte de Fidel Castro, algumas dessas pessoas foram às ruas em Miami comemorar e fizeram festa com a notícia da morte do líder cubano. O presidente Barack Obama foi bem mais cuidadoso. Ele disse que vai caber à história registrar e julgar Fidel Castro. E lembrou que tanto o povo cubano quanto o povo americano fizeram muitos esforços nos últimos anos para que se pense mais no futuro e menos no passado. Lembrando que o presidente Barack Obama foi o primeiro presidente americano a visitar Cuba depois de 88 anos e que Barack Obama trabalhou no restabelecimento recente das relações diplomáticas entre Cuba e os Estados Unidos. Barack Obama também enviou ao Congresso americano um projeto propondo o fim do embargo econômico a Cuba. Mas o Congresso, que é dominado pelos republicanos, não votou esse projeto. Os republicanos, inclusive, que têm um novo presidente eleito dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, que foi bem mais duro no seu comentário a respeito da morte de Fidel Castro. Ele disse que o dia de hoje marca a morte de um ditador brutal, que oprimiu seu próprio povo por quase seis décadas. O legado de Fidel Castro é um pelotão de fuzilamento, roubo, sofrimento inimaginável, pobreza e negação dos direitos humanos fundamentais. O presidente eleito, Donald Trump, disse que vai trabalhar para restabelecer a liberdade na ilha. Essas são as informações e a repercussão da morte de Fidel Castro aqui nos Estados Unidos. Sérgio Gabriel, de Nova Iorque, para o Brasil Urgente.